Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Improvisando o Mundo. Há um tempo atrás postei um vídeo mostrando um lançador de dardos pneumático. Como me pediram para mostrar o processo de construção, decidi construir outro projeto bem parecido. Este novo projeto como o mostrado no vídeo será quase todo em tubo de PVC. O sistema de disparo será por válvula de exaustão rápida. A ideia é de um lançador de dardos autossuficiente, com bomba anexada para dois ou três disparos por carga. O projeto também servirá de laboratório para um projeto futuro de um marcador de paintball caseiro. Devido ao meu tempo disponível e a complexidade do projeto, vou mostrar em etapas. Neste primeiro vídeo vou mostrar a construção da válvula de exaustão rápida, ou KERV. Deixarei na descrição do vídeo o desenho completo, e nos próximos vídeos construirei o restante do projeto. O meu primeiro passo é retirar a rosca de uma das extremidades do T de meia polegada, que será a base da válvula. A válvula funciona com um pequeno pistão móvel, que abre e fecha a passagem de ar. Para construí-lo é necessário diminuir o diâmetro do tubo de meia polegada, ao ponto que ele possa ser introduzido na parte interna de outro tubo de meia polegada. Na extremidade do T, na qual foi removida a rosca, é colocada uma luva. Para unir as duas peças é usado um pedaço de tubo de 3 centímetros. Este pedaço de tubo será o cilindro onde o pequeno pistão se deslocará. A parte interna do pistão é completada com pequenos pedaços de chapa em PVC, que são recortados, perfurados e colados com cola instantânea, usando um parafuso como guia. Para dimensioná-los estou improvisando com um disco de corte adaptado à furadeira. Já com o diâmetro correto, eles são introduzidos e colados com cola para tubo. Nas extremidades do pistão, são colados dois pedaços de borracha. Estes estou improvisando com câmara de ar de pneu de moto. Para fazer o ponto de limite do pistão, vou usar a mesma técnica usada para enchê-lo. Esta pequena peça será colada no final do tubo de 3 centímetros que uniu a luva ao T, conforme o desenho. Ela limitará o pistão e vedará a saída de ar no momento do disparo, garantindo que todo o fluxo de ar seja aproveitado. O procedimento mais complicado é de preparar o tubo que fica à frente do pistão, garantindo o fechamento da válvula, devido ter que reduzir bem o diâmetro para colá-lo ao adaptador de solda para rosca, conforme o desenho. Para construir o eixo e válvula de acionamento, estou usando um pedaço de vareta de solda, onde é soldado uma pequena arruela. E para fazer a vedação, é colado um pedaço de borracha à arruela. Com a mesma técnica usada no pistão e limitador, é feito o apoio da válvula de acionamento, usando um plugue roscado. Todos os componentes estão prontos. Veja a disposição das peças antes da montagem. Vamos ao passo a passo. Adaptei mais algumas conexões e um bico apenas para o teste. Obrigado a todos que acompanham o canal compartilhando e curtindo os vídeos. Um salve para Pedro Vieira, Marcelo Carnelo, Jonathan Larson, Ivan, Thalisson Cauã, Matheus Pereira e Pedro Lucas. Ajude o canal compartilhando e curtindo os vídeos. Se ainda não é inscrito, venha você também para o Improvisando o Mundo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.